Item 4, processo 48.500, 63.23, 2013 e 25. Recurso administrativo interposto pela Transenergia São Paulo S.A. Em face do alto de infração número 1.012 de 2014 da SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência de descumprimento da instrução do manual de contabilidade do setor elétrico, no que concerne ao envio dos balancetes mensais padronizados. Diretor relator, doutor José Jorosa. Em 22 de outubro de 2013, a SFF informou a SFF quanto ao processo administrativo punitivo 48.500, 1577.12, que trata do atraso da implantação do selecionamento da RT em 500 KV Ibiúna Campinas e a construção da S.A. Itatiba. Empreendimento otorgado à Transenergia São Paulo, por meio do contrato de concessão 24 de 2009, assinado em 11 de 2009. E a SFF informou que, quando da emissão do AI, número 74 de 13, as informações do sistema de balancete mensal padronizado, ou BMP, eram insuficientes para apuração da base de cálculo para fixação de penalidade, pois traziam o faturamento somente do intervalo compreendido entre os meses de setembro a novembro de 12. E aí, agora nós vimos um prejuízo aí da falta do BMP, porque normalmente não tinha apresentado nem assim alguma coisa que tinha ficado de ser feito por falta do BMP. Nesse caso específico aqui, ele prejudicou a outra área. Em juízo de reconsideração, a SFF acolhe as razões da Transenergia, ressaltando, contudo, que o sistema de BMP continuava desatualizado com as mesmas informações da ocasião da emissão do AI. Por sua vez, a SFF realizou fiscalização na área econômica e financeira e contábil na Transenergia, conforme o relatório de fiscalização encaminhado pelo Terminal de Notificação nº 93 de 13. Em nove de 12 de 13, a Transenergia apresentou as contras-razões ao TN. Em 17 de 12, a SFF informou à SFF da instalação do presente processo administrativo e expedição do TN 93. Determinou à constitucionária o imediato envio de BMP. Em 13 de maio de 14, após a análise de manifestação da Transenergia, a SFF manteve a seguinte não conformidade, que era o descobrimento de encaminhar os balancetes. Em 28 de maio de 14, a Transenergia interpôs recurso face ao autoinflação nº 1012 para requerer a conversão em penalidade de multa por meio do AI e hora recorrido em advertência. E no sorteio de público realizado em junho de 14, o processo veio à minha relatoria. É o relator. Procuradoria. Trata de recurso face ao autoinflação nº 1012, 2014. A não conformidade caracterizada aqui foi o não envio dos BMPs. A infração está caracterizada, assim como a sua adequada tipificação. O argumento da empresa colocada é, além desse que não teria grande importância, foi um equívoco de interpretação que achava que ela só tinha que mandar isso depois que entrasse em operação, porque até lá talvez não fosse assim tão importante, mas isso também não é fundamento para afastar a caracterização da não conformidade. Por isso a procuradoria opina pela manutenção do autoinflação. Em 9 de 12 e 13, a Transenergia interpôs recursos contra o AI, nº 1012, mediante o qual a SFF lhe aplicou a mútuo valor de 84 mil e razão do envio em TPC do BMP. E o recurso interposto pela Transenergia foi encaminhado via Fartex em 28 de maio de 2014, e a peça original protocolada no dia 30 do 5, sendo a tempestividade requisito de admissibilidade, o recurso deve ser reconhecido por quanto interposto dentro do prazo legal ou que seja o exame numérito do pleito. A SFF aponta o descumprimento estabelecido no inciso 5 do item 6.2 das Instruções Gerais do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, introduzido pela Resolução 444-2001, no que concerne o envio em TPC dos balancetes. Ocorre que a conduta requerente não apenas consumou a infração pelo não envio do BMP, mas principalmente repercutiu na ação fiscalizadora da SFF, no âmbito de outro processo punitivo, instaurado para analisar o atraso da implantação do seccionamento da linha Biuna-Campinas e a construção da SE Itatiba. Portanto, ao contrário do que é afirmado pela requerente, o exercício da função fiscalizadora exercida pela ANEL resultou prejudicado. Assim, mantém-se a decisão, constando o alto de infração 1.012 de 2014 da SFF, uma vez que fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Diante do exposto do que consta o processo, voto por conhecer e negar o provimento ao recurso interposto pela Transenergia São Paulo S.A. contra o alto de infração 1.012 de 2014 da SFF. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Voto também com o relator. O Procâmbio de Turê decidiu por conhecer e negar o provimento ao recurso interposto pela Transenergia São Paulo S.A. TSP contra o alto de infração 1.012 de 2014 da SFF de 13 de maio de 2014. Próximo item.